Xambiolá notícias e turismo de volta mais uma vez aqui na obra da ponte de Xambiolá hoje sábado 3 de setembro de 2022 a equipe tá fazendo a concretagem da última transversina é o nome que é dado aquele aquela parte que fixa um uma viga a outra ele de Xambiolá iniciada pelo presidente Bolsonaro em abril de 2020 tá com prazo de entrega para setembro de 2022 trabalho bem organizado aqui da ponte de Xambiolá tem outras obras em andamento aí também logo logo iremos inaugurar a ponte da integração Brasil Paraguai estamos aí com a ponte da BR 080 entre Goiás e Mato Grosso também está em andamento e novidade quentinha pessoal ponte do rio Xingu pode ser iniciada aí nesse ano tem um vídeo aí bacana para vocês últimas atualizações ponte do rio Xingu aqui no Pará presidente Bolsonaro pessoal pediu ali os agricultores muitos anos de espera essa ponte ele pediu para fazer a licitação e ela vai ser estalhada ela vai ser semelhante a ponte da integração Brasil Paraguai pessoal ela vai ser semelhante a ponte Brasil Paraguai vocês vão estar acompanhando a ponte do rio Xingu a equipe tá fechando aqui a trava os trabalhos aqui embaixo funcionários um trabalho contínuo aqui na ponte de Xambiolá na BR 53 aqui tem vídeo todos os dias você vai acompanhando em tempo real pelo nosso canal acabou de jogar uma quantidade ali ó desce novamente você vai acompanhando vai descendo aquele equipamento dá para gente ver até mais próximo trabalho acontecendo é um conhecimento especial aí é que é muita atenção esse caminhão veio lá de Xambiolá mostrei para vocês ele veio através da balsa Pips vou colocar um vídeo aí para vocês verem o momento que ele estava passando na balsa vocês vão ver que ele chega aqui ó todo dia tem vídeo todo dia tem novidade a obra não para aqui na ponte de de Xambiolá pedi para vocês ajudar o canal com Pips 63 99 47 27 51 é o canal fix do canal Xambiolá notícia por isso aí você vai ajudar o canal a comprar o drone esse mês de setembro ele quer comprar o drone tá faltando agora 850 reais só falta 850 reais para completar o valor para a gente comprar o drone aqui para você que ajude aí patriota qualquer valor a gente poder fazer imagens aérea aqui da obra da ponte quando o pessoal estiver concretando ali em cima a gente poder gravar com o drone os trabalhos com mais qualidade aqui do canal com fixe vai estar colocando seu nome aqui no canal a gente vai botar um agradecimento aí é bem rapidão vocês viram aí ó não demorou nem um minuto para ele encher e suspender novamente o silo o balde o pessoal chama todo o nome aí mas que a gente entenda que ele transporta o concreto lá para o lugar depois eu vou colocar quantos metros cúbicos ele consegue né com a capacidade dele de concreto também do caminhão vou estar passando para vocês no próximo vídeo são muitas informações a gente vai estar atualizando aqui da ponte de Xambiolá hoje é sabadão olha aí tem muita gente que pensa que o trabalho está só aqui no pilar 3 e 4 não é pessoal ó vou sem corte vocês estão vendo lá na frente ó a equipe está nesse exato momento tem outra equipe tirando os guichos elétricos de cima da treliça para vocês verem lá estão tirando nesse exato momento para poder movimentar a treliça mais para frente e aí hoje ainda eu acredito que eles vão colocar a primeira viga ali do pilar de número 13 e 14 no lugar ela foi movimentada já um espaço liberou o local mostrei para vocês ontem eles estavam colocando as ferragens para fazer a próxima viga e agora o guindarte está ali levantando já o guincho elétrico tirando ele do lugar para afastar a treliça agora para ficar em cima já do pilar 14 e 13 aí eles retornam coloca novamente o guincho elétrico na treliça levanta a viga e coloca no lugar tem um em cima da balsa e a equipe está concretando aqui ó vou deixar sem corte esse vídeo sem corte para que você veja quando estiver levantando lá estou olhando aqui os dois lados vou deixar sem corte essa sequência para vocês verem o momento que estiver descendo o outro guincho aqui é aqui o serviço não para e às vezes as pessoas acham que fica só uma equipe no lugar executando os trabalhos e não é são várias equipes em vários locais tem essa equipe que está aqui entre o 3 e o 4 executando esse trabalho é concretando a transversina essa parte que fecha o 3 as duas vigas faz a trava deles né está finalizando lá já eles estão espalhando o restante do concreto já em cima últimos ajustes aí tem um vibrador ali que faz com que o concreto desça certinho entre as ferragens e fique fixo olha lá eles vão descendo já já vou mostrar a equipe está trabalhando ali ó dá mais um zoom para vocês verem já vai sair de lá o guincho elétrico fiquem atentos aí na hora que ele começar a descer eu vou mostrar para vocês está começando a descer sem cortes essa parte vai ficar sem corte avisando é só que a ponte do rio xingu vai ter um vídeo aqui no final mostrando quando ela vai ser iniciada e já tá previsto para esse ano ainda ser iniciada a ponte do rio xingu modelo que ela vai ser fabricada ali e a gente vai mostrar pelo nosso canal chambeuai notícia turismo ponte do rio xingu fiquem atentos aí já tem um projeto em mãos aí para mostrar para vocês no vídeo a seguir o modelo que ela vai ser então aquele anseio dos agricultores ali naquela região ali próximo de altamira ali está chegando ao fim vai ser igual essa ponte de xambeuá logo logo será iniciada lá será uma ponte estalhada semelhante a ponte da integração brasil paraguaio projeto vocês vão ver mais detalhes em nosso canal a gente vai passar a mostrar aquela ponte olha a equipe tirando o guindaste eu deixei sem corte pessoal sem corte aqui tá descendo o guindaste lá atrás e aqui tá concretando aqui ó o tamborzinho descendo aqui novamente tá finalizando eles gastam em médio um caminhão desse aí para concretar essas transgressões aí fica bem concretadinha vocês vão ver os dois trabalhos ao mesmo tempo o peso daquele moleque é muito perigoso o vento está muito forte as balsas tem que estar bem travadinha no lugar para não dar problema com o guindaste olha lá estão descendo eles já você vai acompanhar sem corte dá mais um zoom aqui vai ficar um pouco embaçadinho mas aí dá para ver ó estão tirando o rebocador deles lá do lugar e eu vou deixar esse vídeo sem corte para que você acompanhe é muito trabalho acontecendo aqui na ponte de xambeuá o serviço não para quer ser entregue até no máximo aí abril março do ano que vem acredito que a identização desse pessoal que tem aqui ó pessoal que vai ficar por aqui na frente logo logo vai ser feito pagamento deles comerciantes moradores dessa região olha o guindaste descendo lá pessoal agora ficar focado nele ali você ver o trabalho tem que ser muito cuidado ele é muito pesado é um equipamento muito eficiente ele ele suportar levantar aí juntamente com outro mais de 100 toneladas é não é brincadeira não é importante aqui na obra a gente chega lá mais um zoom aqui tem te ver rapaz é um trabalho bem organizado lá no pilar 17 a equipe também tá organizando para fazer a concretagem da parte de cima dele da travessa foi colocado as ferragens já foi reconcretado e a parte de baixo dele agora vão organizar para fazer a finalização dele que as ligas vão seguir daí para frente eles não vão parar eles estão lavando ali finalizou o trabalho desse aqui vou voltar ali sem corte pessoal pode ficar atento aí que a gente vai ver os dois trabalhos acontecendo mas dá para ver os dois aqui colocar no ângulo que dá ó tá acabando de chegar lá e aqui o rapaz já estão lavando já o tamborzinho finalizou o trabalho em cima então vou focar ali ó acabando de chegar em cima da balsa o seguinte ainda hoje estarei voltando aqui para mostrar movimentação da primeira viga entre o pilar 13 e 14 vídeo todos os dias ajuda aí pessoal canal com picos falta aí menos de 900 reais falta 850 reais para a gente comprar o drone esse mês ainda vai comprar o domínio esse mês qualquer maneira a gente vai fazer esforço aqui para comprar o drone tem um trabalho desse aqui eu poderia estar mostrando pessoal trabalhando ali em cima bem bacana assim atrapalhar o serviço deles e podendo chegar ali próximo onde eles estão também é descendo o guincho e mostrar para vocês esses trabalhos que acontecem aqui na ponte simultaneamente com o drone a gente consegue em vários locais ao mesmo tempo com segurança fazer os trabalhos daqui a pouco mais vídeo no canal inscreva-se no canal estamos chegando a 20 mil inscritos sou daqui de Xambelar e todo dia a gente posta vídeo aqui sou comerciante e a gente vem faz um trabalho lá no começo fecha um pouquinho corre aqui vem gravar para você não perder a novidade ponto do Rio Xingu a seguir aqui nosso canal informações da ponte do Rio Xingu informações quentinhas saídas ontem valeu pessoal mais uma ponte estalhada no Brasil essa ponte na BR-230 ali no Pará a ponte do Xingu mais uma ponte estalhada e vai transformar a realidade de quem trafega nas nossas rodovias já entregamos mais de 100 km de rodovia pavimentada e esse aqui é o trecho então nós vamos vencer com a nova ponte na BR-230 vai transformar essa região trazendo desenvolvimento regional eu tô aqui também com o Luiz Guilherme que é o nosso diretor de planejamento de projetos e pesquisa ali do DENIT que vai falar um pouquinho para a gente como é que está o estágio dessa obra uma obra que nós pretendemos começar ainda esse ano de 2022 essa ponte é uma ponte tão importante e esperada para o próximo ponte lá recebemos um projeto de infraestrutura ainda nessa estrutura já analisamos o projeto de infraestrutura e estamos continuando as condições e em breve a gente vai lá mais uma ponte a próxima ponte depois da Santa Fibonema ali no Piauí depois da ponte do Rio de São Francisco ali em Tropeaga na Doce na ponte do Abunan em Rondônia do Acre depois da ponte do Foz do Iguaçu e tantas outras pontes nós vamos continuar então pelos meus bombas a 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 CIDADE NO BRASIL